A paz do Senhor, irmãos e amigos, esse menino aí do vídeo, ele se chama Reynan, ele está na escola e ele quer cantar um louvor para a professora, veja o que acontece e veja a emoção dessa professora. O que é que tu quer? O que é que tu quer? Canta, amor, que pode cantar. Pra mim, pois canta, eu quero ouvir, meu filho cantando, é pra mim, é? Pois canta aí. Tá chorando por Deus, se você vem com Deus, que cuidar de você, oh, que jamais esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou-lhe dizer que eu lhe está cuidando. Lembrar de onde você foi, aonde que você chegou. Não é pra você está aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. Deus mandou-lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou-lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou-lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou-lhe dizer que vai acontecer que tudo vai passar. Deus mandou-lhe dizer que vai acontecer. 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 Deus mandou-lhe dizer que vai acontecer.